de um lado uma das criaturas mais poderosas da terra, imortal e brutal, do outro lado o avatar de um deus cósmico da aurora dos tempos completamente psicopata, Hulk imortal e Carnificina, galera eles vão sair no palmo de quadrinhos nos Estados Unidos em outubro, o encontro entre esses dois faz parte da saga absoluto Carnage, eu vou te contar como é que vai ser essa pancadaria, vai ser uma pancadaria boa porque o Hulk agora está no momento top, e o Carnificina também, vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, na fase atual em que o Hulk se encontra nas histórias em quadrinhos, tipo não tem bracinho quebrado né, não tem professor Hulk, aquele guarda do semi, nada disso, o bagulho é muito mais sinistro, o Hulk descobriu que é imortal e mais, descobriu também que faz parte de uma entidade demoníaca mais antiga que o tempo, não não sou eu, ou será que não? Passou inclusive para o nosso mundo através da Porta Verde, essa entidade demoníaca, essa é a fase do Hulk demoníaco, a revista dele praticamente virou uma história de terror, e outra coisa galera, ele está muito muito overpower, e aí será que o Carnificina aguenta esse novo Hulk? Ou será que o vilão finalmente encontrou alguém mais casca-grossa que ele, mais perigoso do que ele será que ele encontrou? Lógico que a gente vai falar sobre isso, mas antes não esquece, só um botãozinho que você vai clicar agora obrigado galera, só um botãozinho, uuuuh, estou sentindo você clicar no botão hein, valeu hein A gente já falou aqui sobre alguns grandes momentos da saga Hulk imortal, esse novo Hulk voltou literalmente do mundo dos mortos, depois que o Bruce Banner morreu pra valer no esquadinho, morreu e aí voltou né, entendeu, por aí, só que assim galera, uma coisa é matar o Banner, e outra coisa é matar o Hulk duas coisas diferentes, o gigante verde ressurgiu da morte, trouxe o Banner de volta e está muito mais cavernoso do que antes, ele é praticamente um servo do capiroto, praticamente não ele é, um arauto do The One Below All, a força maligna mais poderosa do universo Marvel nas revistas, sim essa entidade surgiu, mas você não está acostumado com o The One Above All, um sobre todos, esse é o The One Below All, um abaixo de todos, e não é, não é nada de capiroto, então se o One Below All é o mais forte, esse é o mais fraco? Para com isso aí cara, putinha, eu sou obrigado ali em seus comentários, não cara, o One Below All é um cara, é o reverso mas continua poderoso, então são extremidades diferentes né, um é do bem e o outro é do mal, quem que está abaixo de todo mundo, assim, é esse aí que você pensou, uh, uh, quem também voltou da morte, quem foi? Cletus Kasady, o maior de todos os hospedeiros do simbionte carne e piscina, ele tinha batido as botas nos gibis, ele estava sentado no colo do capeta, mas voltou, um culto sobrenatural trouxe o personagem de volta à vida e fundiu o cara com carnificina outra vez, um foi feito para o outro né, o seu nome eu escrevi, não é isso, mas assim não é só isso, ele retornou muito mais poderoso que antes, ele agora também é um arauto de uma força macabra, ele é o arauto do Null, o deus dos simbiontes, que é uma entidade, praticamente uma entidade, ele é bem bem poderoso, então assim deu match né, deu um tindezinho aí, os dois foram feitos um para o outro, Hulk mortal e carnificina, estão muito overpowers, os escritores das duas sagas perceberam as semelhanças e vão juntar os dois numa revista só, a edição especial absolute carnage immortal Hulk, esse material vai sair lá fora em outubro desse ano, mês das bruxas, inclusive mês do halloween, logicamente depois chega no brasil, e galera é claro que os dois não vão se encontrar para trocar, para bater um bafo, trocar a carta, tomar um chazinho, nada disso, são duas forças malignas? são, de um lado representante do the one below all, e do outro lado representante do Null, cara imagina, um mandou o outro, entendeu? só que nenhum dos dois é flu que se encheire, o Hulk já passou a perna no chefe dele, eu duvido que o carnificina vai abaixar a cabeça para quem quer que seja, os dois personagens aí querem mesmo é ver o cio pegar fogo e a pancadria deve comer entre os dois, cara vai ser uma revista pesada, a treta vai começar por conta da missão que o carnificina encarou, o sujeito quer reunir todos os fragmentos da memória do Knoo para despertar o deus novamente, o deus Knoo novamente, para fazer isso ele tem que ir atrás de todo mundo, todo mundo que já foi unido com simbiontes no universo, nos quadrinhos isso aí é tipo, é muita gente, é gente pra caramba sempre que o roteirista não sabia mais o que fazer para inventar a história, eles pegavam simbionte e colavam em alguém, é sempre isso, então tem muita gente nos quadrinhos, a galera gostava né, eles continuavam fazendo um desses ex simbiontes que o carnificina está procurando é ninguém menos que o general Tadeus Ross, ele já foi um dos maiores inimigos do Hulk no passado quando ele comandava lá o exército para caçar o Hulk, mas ele também já foi o Hulk vermelho, você sabia dessa, ele deu trabalho mas também foi aliado, nas revistas o general Ross tá mortinho da silva, mas como você já deve ter percebido isso não quer dizer nada, o corpo do general Ross sumiu, sequestrado pelos servos do carnificina, o carnificina não estamos ouvindo a folga, vai ter ter servinhos né, mini simbiontezinho e agora o Hulk imortal vai levar essa treta para o lado pessoal, ele não quer saber se o carnificina agora tem o poder de um deus, se quer destruir o universo, se comanda o exército, não cara, nada disso o Hulk não quer saber isso, ele quer saber onde é que está o corpo do general Ross e quer acabar com essa palhaçada pô, treta pessoal com ele né, o general Ross é o Hulk vermelho e tem treta com ele, além de ser o general Ross né pai da Betty que o Bruce Banner gostava tanto, vale lembrar que o cadáver está lotado de radiação gama e isso muito interessa para quem? para o Hulk, o Hulk é uma bateria, uma esponja de energia gama então ele precisa muito desse cadáver, tá entendendo? a expectativa aí é que o Tadeus Ross ressuscite Hulkificado né, e Venomificado para sair no tapa com o Hulk, se não tiver isso a Marvel está vacilando de qualquer forma a galera também espera que o Hulk e o carnificina saiam no tapa e o negócio fique feio se botar um Hulk vermelho aí né, Hulkificado, carnificinado, simbiontizado vai ser bom demais na saga atual do Hulk os escritores estão explorando bastante né, a resistência do Hulk estão explorando isso até mais do que a força física dele, a ideia é mostrar mesmo que não dá para matar o personagem que ele é uma manifestação de poder maior, para isso os desenhos não estão se segurando o Hulk já tomou cada golpe que a gente sentiu, teria doído até no Wolverine, até no Deadpool que não sente dor se você é Deadpool sentiria esse tipo de porrada que o Hulk está levando os caras galera eles apelam mesmo para o gore, para a tripa exposta, osso exposto, sangue e o Hulk sempre se cura com esse Hulk saindo no tapa com o carnificina eu tenho certeza que a revista vai vir lotada de brutalidade de carnificina, o carnificina não tem medo de cortar, de furar, rasgar, fazer isso tudo com os inimigos dele e o Hulk nessa fase aí cara não tem problema nenhum para tomar esse tipo de dano tipo ele está tranquilo e aí quem é que vence nessa? a capacidade de arrebentar do carnificina ou capacidade de peitar a porrada do Hulk? com certeza é uma briga que você vai querer ver, então para isso galera o que eu peço para vocês? achou que eu não ia pedir, peguei você até te prevenir, clica aqui se inscreve, eu vou trazer a conclusão dessa história com certeza, clica se inscreve com o sininho para você saber quando vai ser essa essa história, obrigado de coração, até a próxima galera, fui! e aí